O soldado Márcio atravessava a balsa do rio Araranguá quando percebeu dois jovens se afogando. Foi quando ele pediu ajuda aos balseiros para que chegasse a balsa mais próxima dos rapazes. Aí foi onde eu comecei a observar e dentro de alguns instantes o rapaz, que era o João Paulo, levantou o braço e assinou pedindo socorro. Aí eu perguntei para o balseiro se ele teria como fazer uma manobra para se a gente tentar se aproximar dos meninos. Foi onde ele disse, vou tentar, mas vai ter uma certa dificuldade pela vazão do rio. Ele estava tocando para o norte, muito forte, estava uma vazão muito forte. Mas mesmo assim ele conseguiu fazer uma manobra que a gente avistei e confirmei que eram realmente dois garotos. Então um dos balseiros jogou uma boia, só que essa boia não suportava as duas vítimas. E eu notei também que o rapaz mais velho, que era o Kayan, que já tinha emergido umas três vezes e tinha retornado à superfície. Aí eu percebi que ele já estava apavorado e inclusive ele já estava também se agarrando a um mais novo. O caso aconteceu nesta segunda-feira. Um dos rapazes, Kayan, de 24 anos, estava com um amigo, João Paulo Delfino, de 16 anos, quando percebeu que esqueceu o celular dentro da balsa. E como ela estava do outro lado da barra, resolveram buscar o aparelho a nado. A nadinha até um pouquinho mais da metade ali, daí não tinha mais força. Aí comecei a ficar mal, eu falei para ele, estou mal, estou mal. E ele, eu também estou, mas calma aí, calma aí. Eu, tá então, vem aqui. Ele veio para perto de mim, eu comecei a afogar ele. Pá, comecei a passar muito mal, comecei a engolir água, 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 água. Eu desliguei, assim, ele me sacudiu, me balançou, me jogou para longe dele. Aí fiquemos, fiquemos um tempão. Jogou aquele, veio assim, com aquele bagulho lá e nos salvou lá. Maurício trabalhava na balsa e participou da ação. Tínhamos vindo com a balsa e o bombeiro estava em cima. Aí, quando nós avisamos que um estava meio que pedindo socorro, assim, aí botamos a balsa em direção a eles, para chegar mais próximo. E aí, ali nós jogamos a boia, onde eles começaram a se segurar. Em seguida, o bombeiro se jogou e pegou, levou a outra boia e pegou eles. É a primeira vez que tu vê esse tipo de situação? Aqui é. O jovem diz que viu a morte de perto. Não é que o cara lá, eu ia morrer mesmo, eu vi a morte. Depois que eu passei mal, vomitava só água. Felizmente, o resgate foi feito com sucesso. Sem a nadadeira foi complicado, né? Mas a gente teve a ajuda da vazão, que estava tocando bastante por norte, então que me auxiliou também, que me levasse eles até o trapiche. E mais uma vez, a gente faz um alerta para o pessoal não se banhar em áreas não guarnecidas pelos guarda-vidas. Não é isso mesmo, Márcio? É isso aí, o pessoal tem que estar atento, principalmente à questão da localidade, onde vai se banhar. Principalmente o pessoal que está passando pela Operação Veraneia, os veranistas que não conhecem a localidade. Procurar se orientar com o pessoal do local, os guarda-vidas civis, onde é o lugar mais adequado para tomar banho. E se tiver ausência dos mesmos, não se banhar nas águas. Evitar esse tipo de prática. E aí E aí Obrigado.